SD Music Família Facebook, Whatsapp, Youtube Estamos aqui Para nos pedir Para subscrever o canal Para partilhar os links As músicas Vão no SoundCloud Facebook, Whatsapp Elas são os trabalhos para vocês A gente continua a trabalhar Agora vamos Agora vamos A sua história Para me . É uma gema . . . .